Alô, galerinha! Bem-vindos a mais uma hora do exercício. Continuando com a questão 62 da prova de 2010 do Enem, prova azul, nós temos, para exemplificar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades das membranas das células que revestem as paredes internas do intestino delgado, que células são essas? Primeiro, vamos dar uma olhada em uma coisa legal aqui. Isso aqui é um corte de intestino delgado. Isso aqui é uma micrografia eletrônica, encontrei na internet. As cores, eu coloquei artificialmente, micrografias são preto e branco. E o que nós temos aqui? Aqui fora, nós temos a camada serosa, essa camada por fora do intestino. Quem é daltônico, desculpa, não vai conseguir ver, mas existe uma camadinha aqui mais vermelha, uma camadinha mais vermelha aqui, que é justamente a muscular. E esse troço aqui dentro, essas dobrinhas, são justamente as vilosidades. Você tem várias vilosidades no intestino, lá para dentro também e tal. Vai ter por todo o intestino as tais das vilosidades. Mas não é disso que a questão está falando. A questão está falando das microvilosidades, porque nessas vilosidades ainda existem outras dobrinhas. Aqui nós temos, por exemplo, uma micrografia eletrônica de transmissão. E esse troço aqui, deixa eu botar uma outra cor mais legal, esse troço aqui, isso aqui, é que são as microvilosidades. É a membrana da célula que vai e volta e vai e volta e vai e volta. Para você ter uma ideia, isso aqui em vermelho, isso aqui, são as mitocôndrias. Então, essas microvilosidades, desculpa, elas são menores ainda que mitocôndrias. São trocinhos bem pequenininhos mesmo, que é um... Para quê? Para quê que serve? Para quê que serve? É justamente isso que a questão quer saber. Para quê que serve esse troço? Vou apagar aqui. O que que o estudante fez? O estudante fez o tal do experimento. Colocou 200 ml de água em dois recipientes. Então, eu tenho aqui o primeiro recipiente e o segundo recipiente, com 200 ml de água. No primeiro recipiente, mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso, como na figura 1. Essa é a figura 1, então, eu tenho um papel liso aqui. Meu papel liso mede 10 centímetros por 5 centímetros. Então, eu tenho 10 por 5 centímetros. E no segundo papel, com dobras, simulando as microvilosidades, conforme a figura 2, ele colocou pelos mesmos 5 segundos o papel aqui. Contando de uma ponta até a outra, nós temos os mesmos 10 centímetros, e com 5 centímetros de profundidade. 5 centímetros, 10 centímetros. Não é que o papel tinha 10 centímetros e ele dobrou. Era um papel que era maior, foi dobrado para ficar com 10 centímetros, contando essas vilosidadezinhas todas aqui. Os dados obtidos foram a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml. E aqui, no papel dobrado, foi de 12 ml. Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a D. Letra A, manter o volume de absorção. Isso aqui é igual, por acaso? Manteve? Não manteve. Isso aqui é maior, 12 é maior do que 8. Então, não é a letra A. Aumentar a superfície de absorção. Qual é a superfície disso aqui? Eu tenho 10 por 5, eu vou ter 50 centímetros quadrados. Eu fiz uma continha aqui. Se esse ângulo aqui fosse igual em todas as dobrinhas e ele fosse igual a 30 graus, me corrija se alguém for das exatas aqui, porque eu sou das biológicas. Biólogo é um bicho que meio que tem alergia a número. Por mais que eu goste e tal, vai que eu errei alguma coisa. Então, se o ângulo fosse igual para todo mundo e ele tivesse 30 graus, com essa extensão aqui de 10 centímetros por 5, a área seria de 193 centímetros, mais ou menos, 193 centímetros quadrados. O que explica o aumento na absorção. Aqui é uma absorção maior do que aqui. Claro, mas aqui 12 não é tão maior do que 8, quanto 193 é maior do que 50. Porque, é claro, eu estou fazendo uma hipótese, ele não deu ângulo. Isso aqui não é questão de matemática. O que supulsa? Se o ângulo fosse de 30, se fosse igual, se fosse isso, se fosse aquilo. Só para mostrar que as dobrinhas realmente aumentam a área de absorção. Elas aumentam, sim, a área de absorção. Justamente por isso, como eu tenho mais papel aqui, eu absorvo mais água. Como eu tenho mais superfície de intestino, eu absorvo mais nutrientes. Essa é a lógica do processo todo. Então, fica a resposta letra B de bolo alimentar. Letra C, só para dar uma olhada, diminuir a velocidade de absorção? Bom, não tem a ver com a velocidade de absorção. Até porque, se tivesse alguma relação, seria aumento da velocidade. Como eu tenho mais área, ele vai absorver o mesmo volume em menos tempo. Porque todo mundo, a absorção é feita em paralelo. Então, quando eu tenho mais área, eu absorvo tudo muito mais rápido. Não é a letra C. Letra D, aumentar o tempo de absorção, ele não aumenta. Se ele diminui a velocidade, desculpa, se ele aumenta a velocidade, ele diminui o tempo. Eita, quase que não sai. Se é mais rápido, o tempo é menor. Mais rápido, o tempo é menor. Letra E, manter a seletividade na absorção. Aqui não tem a ver com a superfície. A seletividade vai ter a ver com a fisiologia da membrana das células ali. Não tem a ver com a superfície dela. Tem a ver com as proteínas que estão envolvidas nos transportes e tudo mais. Resposta mesmo, letra B, de bolo alimentar. É isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo. Vai lá no Facebook. Dá um joinha no Facebook também. Dá uma curtida. Mostra para os amiguinhos. Amanhã tem mais. Até a próxima.